Então, mãe, não, peraí, calma aí, oxe, como assim? Como assim do nada você me chama de gostoso assim? Isso daí é assédio, viu? Você falou! Não, não, me chamar de gostoso assim? Como assim? Não, peraí, peraí! Viu, licença, deixa eu te falar uma coisa pra pensar, né? É, assim, o Covid eu tô evitando pegar, mas se fosse você eu pegaria de dia e de noite, sabia? Então aproveita essa promoção. Promoção? É, vi uma fé em mim. Passou um gênero! Viu, licença. O que é isso, moço? É uma cantada em braile, é porque eu fiquei cego de amor por você. O que é isso? Vê se agora você tá enxergando. Nossa, agora eu tô. E é por isso que agora eu acredito em amor à primeira vista. Mas tô vendo você dançar, me olhando com... Viu, licença, moça. Deixa eu te falar. Eu vi que você é corintiana e eu não sou da Gaviões. Mas se você topar um relacionamento comigo, eu prometo ser fiel. O beijo vai te viciar, minha... Ah, vamos ficar. Aí a gente vai vendo que vai dar. Pode ser, então. Deixa eu te falar uma coisa. Passa o seu número pra mim. Passa, sim. Alô, Deus. Você contou certinho aí? Sim, os anjos. Acho que tá faltando, hein? É porque tem um aqui do meu lado. O único anjo que tem aqui é você. Uou! Viu? Deixa eu perguntar uma coisa pra ti, então. Eu tô gravando ali, acho que você já viu. Tu topa fazer alguma coisa mais tarde pra algum rolê? Sim. Toma? Vamos. Fechou, então. Pode ir. E aí, tu quer brincar de pega-pega? Ótimo. Ué, é sua vez, me pega. Quem te mandou isso, quer te pegar? Ô, mãeê. Oi. Me dá um crento. Só pra mostrar pra essa delícia aqui, o tanto que eu tento ganhar um beijo dela. Quem te mandou isso, quer te beijar? Comi essa batata com casca e crua. Mas o que eu queria mesmo era ver você na minha rua, bebê. Quem te mandou isso, quer te pegar? Já tô pedindo bis, sem nem mesmo te beijar. Esse vídeo é pra você. Quem te mandou isso, quer te pegar? Ei, bebê. Você duvida meu pedido pra esse ano dar um sorrisinho pra mim agora? Hein? Hã? Que sorrisinho é esse, pedido? Quem te mandou isso, quer te pegar? Vou morder essa cebola. Vou chupar esse limão. E o beijo na sua boca. Sai ou não? Quem te mandou isso, quer te beijar? Ouvida, esse bolo de pote, ó. Uma delícia. Agora, beijar essa delícia aí. Pode? Quem te mandou isso, quer te beijar? Ei, tu já entendeu a diferença entre 2022 e a vontade que eu tenho de te pegar? 2022 acabou. Agora, essa vontade passa nunca. Quem te mandou isso, quer te pegar? Eu não sou achocolatado. Mas sou todinho seu, bebê. Quem te mandou isso, quer te pegar? É, a gente parece cartão amarelo, hein? Tô fazendo mó falta, cê é louco. Quem te mandou isso, quer te pegar? Já fiz muitos vídeos chupando limão. Agora, eu faço esse pra falar que eu quero seu coração, bebê. Quem te mandou isso, quer te pegar? Eu não quero saber se é bis chocolate branco, se é bis chocolate preto. Eu quero logo te beijar pra pedir um bis beijo. Quem te mandou isso, quer te beijar, hein? Tô aqui com esse KitKat, só pra dizer que te quero. Quem te mandou isso, quer te beijar? Comi essa cebola que me fez lacrimejar. Agora, quero um beijo seu, só pra eu me apaixonar. Quem te mandou isso, quer te beijar, hein? Esse ano a Copa é no Catar, mas o que eu tô querendo mesmo é catar você, hein, bebê? Quem te mandou isso, quer te pegar? Eu tenho dois gatinhos, o me beija e o beija eu. O beija eu sumiu. E aí, quem sobrou, hein? Quem te mandou isso, quer te pegar? O limão é tão azedo que ninguém pode chupar. E tua boca é tão doce que eu quero muito te beijar. Quem te mandou isso, quer te beijar, hein? Adoleta, pega a visão, vou te falar. Dá em cima de mim logo que eu quero te pegar. Quem te mandou isso, quer te pegar, hein? Eita, bebê. Nem provei o seu beijo ainda. Já tô querendo o beija, hein? Quem te mandou isso, quer te beijar? Eu tenho dois ursinhos, o tigo e o migo. Se eu ficar contigo, tu fica comigo? Quem te mandou isso, quer te pegar? Tô pegando no sono. Mas queria estar pegando, era você, bebê. Quem te mandou isso, quer te pegar, hein? Ô, mãeê, essa delícia aqui daria um bom suco desse, né? Por quê, minha filha? Porque a metade da minha laranja, uai. Quem te mandou isso, quer te pegar? Me chama de batom? Deixa eu ficar coladinho na sua boca, bebê. Fala, bate, meu amor. Quem te mandou isso, quer te beijar? Ô, mãeê, vai um cafezinho aí? Nossa, menina, café é vicinho. Relaxa, mãe. Já tô viciadinha nessa delícia aqui. Quem te mandou isso, quer te pegar? Eu tenho uma língua na minha boca. Mas podia ter duas, hein? Reflita. Quem te mandou isso, quer te beijar? Você não é uma cebola roxa. Mas deixa eu beijar a sua boca, poxa. Quem te mandou isso, quer te beijar? O nome dele é Taldo. Taldo Júnior. E você? Taldo. Taldo é o amor da minha vida, bebê. Quem te mandou isso, quer te pegar? Asma, não. É você que me deixa sem ar, bebê. Fala, bate, meu amor. Quem te mandou isso, quer te pegar? Salve, salve, rapaziada. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. E bora pra bora pra chegar aí em dois meses. E bora pra chegar aí em dois meses.